Uma das coisas que eu vejo e que prende muito a muitas pessoas desses meus anos de ministério, que a gente ministra muito, as pessoas se prendem pela falta de perdão. Porque o perdão é a chave da libertação. Porque Deus não vai apagar a sua mente e não vai impedir que você se lembre das coisas que você viveu. Porque esse não é um Deus perfeito. Mas você se lembra de tudo que você passou, mas não dói. Porque você consegue entender que as fragilidades, as deficiências do ser humano. Porque todos nós estamos sujeitos a erros e fracassos. É interessante você ter falado isso. Às vezes as pessoas pensam isso. Que o nosso perdão, o perdão humano, é igual o perdão de Deus. Que joga no mar o esquecimento. Então, se eu não conseguir esquecer, porque eu não perdoeço. Não é verdade. A gente não esquece. O perdão não é esquecido. O perdão não é esquecido. Porque tem que apagar a nossa mente. Sem doar é lembrar e não doer. Não doer. Exato. É como uma cicatriz. Você vai olhar para aquela cicatriz. Você lembra da situação. Você lembra da situação. Você lembra da situação. Mas você passa a mão e já não dói mais. Já não sangra mais. Então, quer dizer, é isso aí. Isso é libertador. E o perdão também não é uma emoção. É uma escolha. É uma decisão. É uma decisão. O que a gente vê muito nos dias de hoje é as pessoas que se tornam evangélicas. Elas frequentam a igreja. Elas assumem determinados ritos da fé evangélica. Mas elas não conhecem de fato Jesus. Nunca foram transformadas. Nunca foram transformadas. Porque à medida que a gente caminha com Jesus, o que começou a apontar que tinha alguma coisa errada comigo foi isso. Eu já tinha muitos anos na igreja. Eu já cantava no ministério de arte do trono. E aí eu tinha esses culpantes de ira, essas tristezas profundas, inveja, ciúme. Eu falei, peraí. Tem alguma coisa errada. Porque esse tipo de reação não está correspondendo com uma nova vida em Cristo. E o que me chocou é que uma vez, num bate de rádio, minha mãe falou pra mim e falou, você não nasceu de novo. Eu queria pular o pescoço da minha mãe. Porque a verdade confronta. Dói. Mas aquilo foi reverberando desde mim. Eu não nasci de novo. Eu não nasci de novo. Eu não nasci de novo. Eu canto. Eu não nasci de novo. Como? Eu estou na igreja. Eu amo Jesus. Eu amo. Eu já amava Jesus. Eu já cantava na igreja. Porque eu queria Jesus. Mas a gente, tipo assim, eu faço essa comparação. Eu estava dirigindo a cara da minha vida. Estava todo capendo o meu carro. Aí eu vi Jesus. Jesus! Preciso seu. Entraram o carro. E puse ele no bote de trás. Sacarona. E eu continuei na direção. Aí Jesus queria interferir. Eu com Jesus. Tipo assim, fica caladinho aí. Eu sei o que eu faço. Entendeu? Até o dia que eu me cansei disso. Jesus, eu não aguento mais. Por favor, dirigir. Não vou aguentar. É o que eu chamo de libertação. Foi uma grande libertação na minha vida. E aí as coisas começam. Aí quando a gente vai, olha pra palavra. E olha pra Jesus. E começa a conhecer esse Jesus. A gente vê que o caminho do perdão. O perdão não é uma instituição pra nos punir. É uma instituição pra nos libertar. Pra nos curar. E às vezes as pessoas pensam assim. Ah, não. Ah, perdoa os seus inimigos. Ah, não. Amo os seus inimigos. Ah, não. Gente, isso não é uma regra pra te ferir. Pra te limitar. Pra te humilhar. É uma regra pra fazer de você um vencedor. E aí as pessoas pensam assim.